Olha quantos biquínis maravilhosos que tem aqui em cima da cama. Estamos preparadíssimas para a live. Vamos arrasar na venda de biquínis. Estou ansiosa para a nossa live. Rebeca tá tomando um banho. E eu estou aqui esperando o tempo chegar na hora da live. E apaixonada por esses modelos de biquíni. Ai, que lindos. Lindos, lindos, lindos. É muito biquíni. Rebeca arrasa. Arrasou. Não, não estou mostrando você pelada. Youtube não permite cenas assim. Só quem me fala, estou com medo dela, você colocou a pele. Vocês viram o que ela diz? Que ela está com medo até de ir no banheiro perto de mim, com medo que eu filme ela. Vida de youtuber é assim, amiga. Só falta o banheiro. Aí eu vejo o Leonardo agora com a Virgínia perto dele. Ele deve ficar com medo dela, né? Temos agora a nossa live. Foi um sucesso. As meninas estão aqui. Dá oi, gurias. Oi. Olha a nossa equipe. Oi, oi. Estamos comendo agora. Olha o Rakim aqui. Dá oi, Rakim. Oi. Oi, gurias. A gente vendeu muitos biquínis hoje. Foi muito divertido, tá bom? Aí eu vou deixar, não deixa eu falando com vocês. Tchau. E a gente está comendo uma pizza agora. E aí, Rebeca, conta. Conta da nossa live. Como é que foi? Boca cheia, né, amiga? Foi um sucesso. Tão sucesso que eu perdi o meu WhatsApp, tá? Não tenho mais. E eu vou ter que ficar um dia das minhas férias o dia inteiro respondendo as seguidoras. Mas eu vou fazer isso com tanto amor, carinho, que vocês não têm noção. Isso aí. Agora a gente vai finalizar as vendas direitinho. Mas foi muito legal. Foi muito bom, foi muito divertido. E graças a Deus vendemos bastante. E é isso. Agora vamos comer, tomar um banho e dormir, porque estamos muito cansadas. Bom dia, estou aqui na casa da Rebeca ainda. Hoje eu volto pra casa. Vou pegar a estrada. Na verdade, eu vou pra casa da minha mãe. Tô tomando um café da manhã agora. Com leite em pó. Cafézinho preto. Comi um pedacinho de bolo também. E pegar a estrada. Nossa, tô tão cansada. Ontem a live foi um sucesso, graças a Deus. Vendemos bem. Mas tô assim, cansadinha. Dormi até mais tarde hoje. Rebeca já foi viajar. E aí a Ana vai ficar resolvendo o correio. Colocando no correio os biquínis vendidos pra gente. Ela tá lá trabalhando. Conferindo os biquínis. Vendo se tá tudo direitinho. Pra poder enviar pras nossas clientes. Mas eu tô muito feliz. Foi muito legal. Foi um sucesso. Já estou usando o gloss da minha coleção. André Suraki. E os cremes hidratantes já estão prontinhos pra venda. Só esperando por vocês. Às 18 horas eu vou colocar aqui o link pra você ter o seu produto. Ok? Vai ser um sucesso, tenho certeza. Eu quero muito agradecer todas vocês que estão disponíveis pra ser nossas revendedoras. Vou pegar a estrada, voltar pra casa. E esse foi o nosso vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado da minha rotina. Se você gosta de mim, deixa um coraçãozinho. Curte, comenta, compartilha. Ativa o sininho pra receber notificação toda vez que eu postar um vídeo. E no próximo vídeo eu vou contar pra vocês o site que você vai poder fazer a compra dos meus cosméticos. E agradeço muito pra quem você que teve com a gente lá no Instagram e comprou os biquínis. E quero agradecer muito você também que me apoia e vai comprar os cosméticos, tá bom? No próximo vídeo eu conto pra vocês o site que você vai poder adquirir o seu gloss e os meus cremes hidratantes, tá bom? Combinado? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.